Aleluia! Quero ouvir sua voz, hein? Declare com fé! É tão fácil sair dessa de ouro E passar pro lado vencedor Com Jesus é assim Com Jesus em mim E eu provei do amor do meu Senhor Num segundo não senti mais dor Com Jesus é assim Com Jesus em mim Com Jesus em mim Então venha viver Desfrutar do melhor O pior pra quê? Pra quê o pior? Em Deus Pai é só você crer Ele tem a benção pra você Com Jesus é assim Agora venha provar Dessa alegria de ser O Filho do Senhor E nunca mais se perder No caminho Ele vai ajudar você Do seu lado Ele sempre estará Com Jesus é assim Já que só as mãos lá em cima E clare Clama que Ele te ouve Te salva Te ama Ele é tudo É seu Consolador Então clama Clama que Ele te ouve Te salva Te ama Ele é tudo É seu Salvador Tá em cima com alegria Quem está feliz Diga a glória Deus Nosso Deus está neste lugar Parabençoar a sua vida Crê em nome de Jesus Aleluia Então venha viver Desfrutar do melhor O pior pra quê? Pra quê o pior? Em Deus Pai é só você crer Ele tem a benção pra você Com Jesus é assim Agora venha provar Dessa alegria de ser O Filho do Senhor Que nunca mais se perder No caminho Ele vai ajudar você Do seu lado Ele sempre estará Com Jesus é assim Isso, declaro com fé Clama que Ele te ouve Te salva Te ama Ele é tudo É seu Consolador Então clama Clama que Ele te ouve Te salva Te ama Ele é tudo É seu Salvador Só sua voz Com glória Clama que Ele te ouve Com um coral Adore ao Senhor Te ama Ele é tudo É seu Consolador Aleluia Clama que Ele te ouve Te salva Te salva Te ama Ele é tudo É seu Salvador Pra finalizar Oh glória Clama que Ele te ouve Te salva Te ama Ele é tudo É seu Consolador Oh glória Clama que Ele te ouve Te salva Te ama Ele é tudo É seu Salvador Lá em cima O nosso Deus é bom demais Ô glória Vamos aplaudir a Jesus Vem forte, ó Rei da Glória Deus Todo-Poderoso Ele merece o teu melhor Hallelujah